E aí gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo muito legal O vídeo de hoje é mostrar como fazer slime com bicarbonato de sódio Então, esse vídeo é muito legal Então se você quiser assistir, vem comigo, se divertir Então gente, eu já coloquei um pouco de cola aqui Eu usei cola de liter, tá? E vamos lá Eu vou colocar agora cola de liter vermelha Eu vou colocar essa cola aqui Cola liter, cola normal Cola... Cola... Aqui é uma mesma, é... Cola colorida Pronto Gente Meu Deus Gente, eu tô testando com vocês, tá bom? Porque eu vi isso daqui no canal Aí eu resolvi testar com vocês pra ver se é verdade, né? Então, gente, amor Tem um cheiro horrível Tudo bem, né? Tem um pouquinho Coloquei um pouquinho de cada cola Agora a gente vai misturar Olha, gente, um pouquinho de cola Pastinho já tá dando um ponto com essa cola, gente É muito bom Pra fazer esse troco, sabe? Misturando Isso é bastante Misturar bastante Olha isso Ficou uma corzinha meio linda Feio, mas eu gostei Eu vou tentar colocar um pouquinho de cola Vermelha Que a... Minha cola vermelha literalmente tá pra acabar Olha Vou deixar o queim Viradinho Assim, ó Só pra cola ir cair Gente, vamos lá, então Vamos lá Bom Você vai precisar Agora Perte mais lá Você vai precisar de água Gente, isso aqui é água, tá bom? Água Água Bicabolal de sol Tá aqui dentro Bicabolal de sol De dentro dessa coisa Não sei se é bicabolal de sol Não é pra gente É Aí você taca o queimado de sol Na água Mistura 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 bem Tá caindo tudo no pontinho Mas tudo bem Pega um pouquinho E taca assim Vai tacando aos poucos Tá, gente? Gente, lembra Que eu tô testando Eu nunca fiz, tá? Parece que eu tô pegando pão Aba E olha Gente, graças assim Eu também Gente, tam kisses Aba 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 Gente, não tá dando conta. Eu... E depois eu vou mostrar pra vocês a minha slime. A minha slime já pronta. Tá acabando aqui, porque esse aqui vai dar certo. Porque tem que dar certo, né, gente? Tô testando, eu nunca fiz, então... Tá acabando bastante agora. Por vezes ele tá acabando bastante. Tá acabando tudo mais. Não. Não dá certo, gente. Agora eu vou tentar tacar só do carbono aqui, só onde eu... Eu não sei se você tem que dar certo, só de mim, né? Não. Ó. Que nojo. Que nojo. Tá acabando tudo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Gente, ó Não deu ponto, não deu nada Não dá certo, gente Infelizmente, pra quem tava animado Não dá certo Gente, não dá certo Não dá certo Caiu aqui a filé Tá, tá, tá tudo aqui Então não deu certo mesmo Bom Desculpa aí Se eu decepcionei vocês Me desculpa Me desculpa, mas é porque não deu certo mesmo Eu estava Eu estava testando junto com vocês Então Ok, né Vou pegar ali o slime Pra vocês verem Eu coloco ela dentro desse pote Assim Ela tá muito grudando Tá grudando demais E eu não sei como Fazer Pra ela parar de grudar na mão Porque eu Literalmente quero mexer nela E ela fica grudando na minha mão Então eu acho que se eu colocar um pouquinho Não tem que ficar uma lá Só hoje Gente Só parar de grudar na mulher Tá grudar na minha mão Eu acho que eu não devia ter acabado tudo lá Acho que eu vou fazer mais Não tem que ficar A gente Não tem que ficar Tá grudar na minha mão Só que eu vou fazer mais Deixar Tá grudar na minha mão Eu vou fazer mais E aí E aí E aí Ai, gente Um momento Acho, gente, que eu vou tacar um pouquinho Dessa misturinha Pra ver se ela Dá certo Ai, vamos ver, né Dá certo Diz que eu acho Gente, pra ela ficar Assim, sem grudar do nada Antes eu taquei álcool nela E deixei ela E deixei ela Porque do lado dela começou a grudar mais Gente Parou de grudar na minha mão Gente, tinha tacado álcool nela E deixado ela descansar Ó Parou de grudar Gente, amei Gente, façam isso Pra uma slime sul Que tá grudando demais Tacar álcool nela E deixar ela descansando Por um bom tempo Aí a slime já vai ter, ó Parar de grudar na sua mão Gente, amei Amei isso Amei isso Nossa, gostei demais Amei muito Nossa, pode fazer em casa Confiável, viu Confiável Gente, esse vídeo Não deu pra fazer slime Mas Deu pra Deu pra poder dar uma dica Pra vocês Quando tá grudando Taca álcool Deixa descansando um pouco E ó Para de grudar na sua mão E ó Amei Então gente Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E Ative o sininho Deixem as notificações E Beijos pra vocês E Tchau, tchau 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 Tchau